Oi pessoal, e o vídeo de hoje não dá limpeza aqui no sítio, né? Peço que deixe um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito. E hoje estamos limpando os coqueiros e tem muita coisa para fazer. Aí contratei a Cis Severino para vir ajudar Irã e Silvani trabalhando hoje. Então venha comigo. Vamos trabalhar, minha gente. Contratei a Cis. Silvani está limpando os coqueiros, já derrubou essas palhas. Tudo bem, Cis? Tudo bem, Ana. Está contratado a trabalhar hoje, né? Estou disposto, viu? Disposto todo. É, eu descobri hoje para aqui. Peço que foi Deus que eu botei para a serrinha, viu? Foi. Vou vir descer para aqui, viu? Muito bem. Aí, Silvânio. O gerente acabou de chegar aqui. Tudo bem, Irã? Enorme, mano. Sabe que não quer sair, como o rei da história. Então fala aí, que a culpa é nossa. Vai dar direitos autorais, Irã, cantando essa música. Fulezinha. Eu estava com a mão só, aí está caindo, né? No minuto cai tudo. É, assim sai de baixo, está não caindo você. É, assim sai de baixo, não, né? Pode dar. Eita, Silvânio. É, só cair, né? A gente tem que cair com as duas mãos. Está ficando bem limpinho o coqueiro. Está. Olha o quanto que já caiu. Olha. 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 Até que boa hora. Vamos lá. oi 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 Não, não, não. Não, não, não. Severino, outro contratado, minha gente, para ajudar aqui na limpeza. Tudo bem, Severino? Tudo bom? E essa camisa bonita? Bonito foi eu que arrumei. Foi da sua... Do canal. Do seu canal. Ana Cristinaus. É, é a molezinha que nós damos, né, Ana? É a molezinha, né? É, é, Silvana. Aí eu fui lá, fui lá na Lagoa do Forno, lá. Assista em quantos anos? Eu vou fazer 18 e 7, agora no mês de agosto. Vai ser de aqui, vai aqui. Essa serra não pode, ela não pode sair daqui, rapaz. A serra é abolada? É boa, a serra é boa, viu? O Silvanirã estava conversando com os animais ali, ajeitando eles. O Silvanirã só vive conversando com os animais, passando a mão neles. O Silvanirã está conversando com os animais, passando a mão neles. Hoje a prestação de serviço de Assis é pra mim, né, Assis? É verdade, hein? No final será pago. Cheguei numa hora boa, viu, Ana? Oi? Com certeza, Luan, já foi. Então, começou o sol quente, tem que ir e proteger. Com certeza, Luan, já foi. Com certeza, Luan. Pense um presente bom que você ganhou Quem sabe se daqui a um dia Tomar conta desse terreno seu Me ajudando aqui, né? Meu funcionário Exatamente, eu falei, meu funcionário Meu funcionário A você eu ajudo mesmo Olha esse negócio aqui, a doadora Boa gente que mandou Que deu dinheiro pra você Se fosse a força daquela mulher Eu mesmo tava morto Ela ajudou Ela ajudou, você ajudou A todo mundo aqui, agora Eu vou dizer uma coisa A doadora mandou As coisas e ajudou muito Que fosse aquela mulher, força Da doadora e de você Deu mesmo, eu tava Eu tava sem teto E eu gosto muito dela, você a força da doadora Você Ana Cristina E simulicar a doadora que me deu Pode, pode, pode vir aqui pra Serrinha Pode vir aqui pra Serrinha Que eu gosto de mover Descoberto Ou a doadora Ou sei que você tem um coração bom Olha, e essa Ana Cristina Essa Ana eu conheci ela faz tempo Faz tempo que eu conheci ela Faz muito tempo Ela 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 sabe ler Sabe Sabe um bocado de coisa Mas eu o pobrezinho Deu analfabeto Eu não sei fazer nada disso Se não fosse a força Você sabe de coisa Que eu não sei Assis Você tava limpando Bem direitinho É, eu já defendo Um negocinho meio errado Peraí que eu vou tirar Metade das coisas Perdeu o caminhão Assis errou o caminhão Assis 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 perdeu o caminhão Assis Oi, homem Eu não gosto de deixar Eu não gosto de deixar O Silvano Sou a justiça Eita, se eu vou deixar Onde, de musquinha Eu não gosto de deixar Olha, Silvano Cuida O senhor tá com o pelo Você O pelo ele é galinha Eu? O homem desse vale a pena Além de trabalhar em carreta Passa um mês Subindo serra E encerração e quando chega toma foguinha dele e quando chega vem trabalhar no terreno da esposa um homem desse homem de ouro Silvânia é o que? galeco topado da febre e é porque tem uma coisa, é porque ele trabalha de carreteiro sim é porque ele trabalha de carreteiro, você vê esse meio maneiro né mano avalante, certo e quando chega aqui, que toma uma foguinha dele ele vai trabalhar, ele não deixa nada ele não deixa nada, nada errado eu só queria dizer que fosse uma vamos terminar o serviço eu e você e para fazer a limpeza são 20 coqueiros para fazer essa limpeza muito, não é assim? muito 20 são 20 para fazer a limpeza coqueiros 20 né? 20 e o salmo 103, 1 diz bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome são 23 31 40 40 Obrigado.